Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês nesse dia 7 de junho, o mês do São João, o mês do forró aqui para quem é nordestino como eu já gosta desse mês aí. E a gente está aqui para conhecer um pouquinho sobre soluções naturais, sobre a possibilidade de a gente trazer um autocuidado natural e sem toxinas para o nosso organismo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Renata Carvalho, sou sergipana, sou apaixonada pelos olhos essenciais, advogada de profissão e hoje uma consultora de bem-estar super feliz dos olhos essenciais da Doterra. Bom, para introduzir o que são os olhos, eu gosto sempre de contar um pouquinho da minha história, eu tenho dois filhos, Gabriel e Pedro, que são esses menininhos lindos aí que estão nessa foto à esquerda de vocês, e eles foram os responsáveis pela minha vida na aromaterapia. Em 2018, eles vinham passando ali por inúmeras dificuldades inspiratórias, né? A gente já vinha em mais de seis meses de tratamentos tradicionais alopatas, com aqueles medicamentos que a gente sabe que trazem alguns efeitos colaterais, e eles já estavam com todos os efeitos colaterais dos medicamentos naturalmente, seis meses contínu, sem trazer um efeito positivo para o que eles precisavam. E eu fui buscar uma alternativa, essa alternativa que me foi apresentada naquele momento foram os olhos essenciais. Como eu falei para vocês, eu sou advogada, mas sempre fui super certo, que é uma vida meio que estressante, e eu sempre fui do ver para crer. Então, achava um pouco difícil que gotinha da natureza fosse trazer um benefício para os meus filhos, que a alopatia tradicional, aquela que a gente pega na farmácia, pega ali na prateleira, não estava surtindo efeito. E a cética que era, teve uma grande surpresa com 20 dias de uso dos olhos no difusor. Eu usava dois olhos com eles, era o Breathe e o Onguard, eu vou falar um pouquinho mais desses dois olhos logo mais para vocês. Mas foi assim que começou a minha vida na aromaterapia. Com 20 dias eu tive uma grande surpresa, os meus filhos realmente não apresentavam mais quadro, com os problemas respiratórios que eles vinham apresentando. E a partir daí foi paixão, realmente. Eu me surpreendi com aquele uso, comecei a usar os olhos para outras situações, na minha casa, na minha família. E em 2019, aproximadamente um ano depois, que eu já era louca dos olhos, apaixonada pelo uso na minha família, eu resolvi me tornar consultora de bem-estar. Quem fez um pili-pim-pim de que isso poderia ser uma possibilidade na minha vida foi esse outro rapaz aqui na foto direita de branco, que é Rogério, meu esposo. Ele viu o quanto eu amava compartilhar os olhos, ele viu o quanto eu amava passar essa possibilidade para as pessoas e me deu o alerta se esse não era o momento de eu estar aí compartilhando oficialmente como consultora de bem-estar os olhos essenciais. E hoje eu sou uma consultora feliz e vim aqui falar o porquê que eles fizeram também para a minha família. Os olhos essenciais, eles são substâncias da natureza, eles vêm das plantas aromáticas e essas plantas produzem os olhos para se proteger das intempéries da natureza. Seja mudança climática, mudança de solo, ação humana, ação animal, elas produzem essa substância para trazer força para elas, para se livrar dos agentes externos, para se livrar do que está fazendo mal a eles. E da mesma forma, esses componentes químicos que são produzidos pelas plantas vêm para o nosso corpo e agem muito bem na nossa saúde física, emocional e mental. A gente tem que ter na cabeça que os olhos essenciais são em extrato, eles são muito potentes, e quando a gente pensa no poder deles, a gente entende o porquê que quando a gente ouve o povo falar em aromaterapia, em olhos essenciais, sempre se fala em uso de uma gotinha. Isso é porque, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo do peppermint, que é o hortelã, para vocês, uma gotinha que vale a 28 xícaras de chá de hortelã. Então, vocês têm aí um extrato de hortelã, uma gotinha superpotente para trazer o benefício que se quer, tá bom? E assim acontece com outros olhos, cada um na sua proporção, mas realmente a quantidade de química que tem nessa gotinha é muito potente, e a gente tem que ter ciência disso. Outro ponto muito importante de saber sobre os olhos é que eles são biocompatíveis com as nossas moléculas, com as nossas células, com todos os sistemas do nosso corpo, né? E aí eles agem tanto fora das células como dentro das células. Isso é muito importante para a gente, porque a maioria dos medicamentos, dos tratamentos tradicionais, essas substâncias químicas sintéticas não conseguem penetrar a membrana da célula e agir dentro do núcleo da célula. Já os olhos essenciais conseguem, porque eles são biocompatíveis com as nossas moléculas, e isso nos traz um benefício muito grande. Além deles agirem ali no núcleo, que muitas vezes estão com alguma interfeição, com alguma necessidade de melhoria, eles agem nos vírus, né? Porque os vírus se instalam no nosso corpo dentro das nossas células, eles não estão fora, eles estão dentro, eles só se proliferam dentro das células. Para se espalhar pelo corpo. Então, quando a gente traz um agente químico natural que consegue penetrar a membrana celular e agir lá dentro do núcleo, ele pode agir também contra aqueles vírus que estão ali atacando a célula, e por isso a gente tem uma quantidade enorme de olhos essenciais que são antivirais, né? Então, é um plus que a gente traz aí muito fortemente para auxiliar o nosso corpo no combate aos vírus que rolam por aí. Uma das principais formas de usar os olhos essenciais é a aromática, e eu trago logo de cara para vocês aqui essa imagem, que ela é muito ilustrativa e mostra o caminho que o óleo faz quando a gente inala uma molécula do óleo essencial. A gente está inalando a química do óleo e ele está vindo através do nosso canal olfativo, né? Aqui a gente tem vários receptores e chega ao nosso sistema límbico, ao nosso sistema das memórias, das emoções, ao nosso sistema nervoso, e dali parte o estímulo para todo o nosso corpo. Então, esse é o caminho da química do óleo essencial de forma aromática. E a gente tem também outras duas formas de uso dos olhos essenciais, que é a tópica e a interna, tá? Então, vamos começar pela aromática para vocês entenderem como fazer o uso cheirando o óleo, né? Inspirando o óleo, cheirando aquela química. Então, aromático é cheirar, tá bom? Então, quando a gente tem um óleo essencial, a gente pode estar usando na aromaterapia direta, abrindo o frasquinho, inalando essa química. Os olhos essenciais são voláteis, então, imediatamente, quando a gente abre, a gente já sente naturalmente aquelas moléculas, certo? Outra forma de uso aromático, apigando uma gotinha na palma da mão. E aí, ó, faz uma inalação consciente, inspirando e expirando. E essa química vai estar agindo dentro do nosso sistema nervoso, dentro do nosso sistema límbico, espalhando pelo corpo todo, por todos os nossos sistemas, tá bom? Então, essa é uma forma de usar aromaticamente. Outra forma é com acessórios. E aí, a gente tem acessórios pessoais, como colarezinhos, pulseirinhas, né? Hoje em dia, a aromaterapia tem aí inúmeras formas da gente estar utilizando, inaladores portáteis. E temos também difusores, né? Difusores de ambiente, difusores ultrassônicos, onde a gente pode colocar o óleo essencial no compartimento com água e difundir aquelas moléculas no ambiente onde a gente está. Eu coloquei aqui uma imagem à direita de vocês, que é um difusor ultrassônico, onde a gente faz uso também, onde as moléculas do óleo se dissipam pelo ambiente e atingem ali maior número de pessoas, ou mesmo você, no ambiente que você quer o uso contínuo do óleo. É muito bacana de fazer, né? Quando a gente vai dormir, quando a gente está trabalhando ou para qualquer outra situação. Lembrando que quando a gente pinga aquela gotinha no travesseiro para os amantes da lavanda que querem dormir bem, ali também é um uso aromático, tá certo? Então, a gente tem várias formas de usar, cheirando e sentindo a química do óleo essencial. E aí, a gente passa para a forma tópica de uso dos óleos essenciais, que é o passar na pele, tá? A gente já cheirou e agora a gente vai passar na pele. E a gente vai absorver através dos nossos poros e vai levar aquela substância química para a nossa corrente sanguínea e vai agir também por todo o nosso sistema do corpo. E para usar os óleos essenciais de forma tópica, é muito simples, é só a gente passar o óleo essencial na nossa pele, que naturalmente, né? O maior órgão que a gente tem no corpo é ela e aqueles poros vão absorver a substância. Mas, como os óleos essenciais são voláteis, e eu falei para vocês anteriormente sobre isso, eles evaporam. E para a gente ter melhor eficiência do uso dos óleos de forma tópica, é importante que a gente dilua no óleo vegetal. E aí pode ser um óleo vegetal extra virgem? Qualquer que seja natural, extra virgem, você vai poder utilizar para carrear, ou transportar o óleo essencial para a sua pele, para os seus poros, a sua corrente sanguínea. Renata, qual o principal óleo vegetal? Qual que você mais gosta de usar? Eu, particularmente, gosto muito do óleo de coco fracionado. Eu até trouxe aí a imagem deles para você, dele para vocês, porque ele é um óleo mais fino, ele não é um óleo graxoso, que deixa a nossa pele gordurosa, e faz o trabalho muito bem de carrear o óleo vegetal. Então, ele vai fixar, mas o óleo essencial, desculpa, ele vai fixar o óleo essencial na nossa pele, vai fazer com que aquele efeito seja muito mais prolongado e mais duradouro. Além disso, ele evita qualquer tipo de sensibilidade. E se você me pergunta se existem outros? Existem. Óleo de coco, óleo de amêndoa, óleo de jojoba, óleo de semente de uva, óleo de argã, óleo de rosa mosqueta, uma infinidade de óleos vegetais com sua propriedade benéfica e que, nesse momento, vão servir para carregar o óleo essencial. Onde utilizar de forma tópica tem alguma região melhor a região que você quer receber o benefício. Então, se você está com um problema gastrointestinal, você vai usar na sua região do abdômen. Se você está com um problema muscular, um problema de articulação, você vai usar na região onde você está sentindo a sua dor e assim sucessivamente. Mas a gente tem locais no corpo que agem simultaneamente, que agem ali passando o óleo para todos os nossos sistemas. E são o quê? A planta dos pés, onde a gente tem poros mais abertos. São os pulsos, região de pulsação, onde o nosso sangue está ali levando o que a gente passar de forma mais eficiente para os sistemas. A gente tem a nossa coluna, dentre outras possibilidades. Em criança, particularmente, eu amo usar planta do pé e coluna. Já em adulto, eu vou levando ali para a região onde ele quer o benefício. Muito simples, muito fácil e muito gostoso usar o óleo essencial de forma cópica, até porque naquele momento do contato da gente mesmo com o nosso corpo ou da gente com o corpo da outra pessoa já é um momento de carinho que já traz ali um benefício muito grande. E a gente tem uma terceira forma de uso dos óleos essenciais que é a forma interna de usar os óleos. Aqui a gente fala que o uso interno tem que ter uma atenção. E quando a gente fala de atenção, a gente fala que a gente precisa ter a possibilidade de usar internamente com certificações, tá? Nesse caso, quando eu falo do uso interno, eu falo do óleo do OTERRA, porque ele é o único que tem certificação da Anvisa, da Covisa, do FDA e de todos os órgãos sanitários nacionais e internacionais para uso interno aqui no nosso país. Então, se vocês tiverem outro óleo na sua casa, não façam uso interno. Nessa aula, eu estou falando dos óleos da OTERRA, tá bom? Além de todas as certificações internacionais e nacionais, ele é o único óleo essencial do mundo que tem o certificado de pureza testada e garantida. A gente sabe o que tem dentro desse frasquinho aqui. Passou por mais de 47 testes, 57 testes, desde o momento da extração até o momento do envasamento e distribuição. Então, a gente sabe que isso aqui é seguro para se usar com o nosso filhinho, para se usar com o nosso bisavô, com qualquer pessoa de qualquer idade, tá bom? O uso interno dos óleos essenciais, como pode ser feito, Renata? Numa cápsula vegetal, num copo d'água, num copo de suco, num líquido qualquer ou mesmo misturado nos alimentos. E é uma delícia saborizar os alimentos com óleo essencial, tá gente? Eu vou aproveitar esse ensejo para mostrar a vocês agora o uso interno do óleo de lemon, tá? É um óleo que eu uso todos os dias, porque eu tenho um probleminha de colesterol, logo mais eu falo para vocês, mas no copo d'água ele dá um sabor fantástico. Eu sempre gosto de inalar antes de beber a água, é uma delícia. Aproveitei para matar a minha seda, tá bom? Então, o uso interno é dessas formas que eu lhe falei, muitas vezes as pessoas usam os óleos essenciais de forma interna no alimento apenas para saborizar, tá tudo certo, viu? Porque é muito gostoso a gente temperar os alimentos com o óleo essencial, sabendo que a gente está temperando com algo puro, natural, não sintético, e que está trazendo um sabor fantástico ao nosso alimento. Aqui em casa, eu gosto de fazer bolo de banana com uma pitadinha, uma gotinha de canela na massa, né? A gente prepara a massa do bolo de banana e põe no forno já com uma gotinha de canela. Eu gosto de temperar a minha rabada com alegrim, eu gosto de colocar um gengibre na minha sopa de abóbora e assim sucessivamente. Então, ali eu estou dando sabor ao meu alimento e está tudo certo e vai ser muito bacana. Então, faça um bom uso dos óleos essenciais. Como eu falei para vocês sobre certificação, eu gosto sempre de passar por esse ponto aqui, porque eu falei que a Doterra é o único óleo essencial no mundo que tem o CPTG, que é o certificado de pureza testado e garantido. E essa testagem que os óleos da Doterra passam é muito idônea e ela é a única empresa do mundo que ela é verdadeira, ela é aberta, não está vindo agora a palavra para vocês, mas ela é limpa com o consumidor porque ela mostra todo o teste desse produto e além de mostrar o teste, ele mostra todos os componentes químicos que tem dentro desse frasco. isso é muito bom para a gente porque nos dá segurança. Para pessoas leigas como eu sobre química ou sobre saúde de repente, talvez o componente químico que tem aqui ou o DNA desse óleo, todas as moléculas que tem aqui talvez não sejam tão importantes porque eu só quero saber do efeito final, mas muitas vezes uma pessoa que trabalha com isso quer saber do que tem aqui dentro, se realmente essa química é propensa àquela situação e a gente tem a possibilidade de ver tudo isso através do lote de testagem desse óleo. Fora isso, a do Terra traz os óleos essenciais dos melhores lugares no mundo onde eles podem ser extraídos, o lugar onde aquela planta é nativa e isso preserva a química dela. Então a do Terra vai buscar lavanda na França e na Bulgária, vai buscar o limão siciliano na Itália, o peppermint nos Estados Unidos, o frankincense na Somália, qual seja o lugar onde aquela planta é produzida de forma nativa, natural, hereditária, a do Terra vai lá e busca porque a química daquela planta está preservada e ela emprega ao consumidor o melhor óleo essencial. Além disso, é uma empresa que ela se preocupa não só com o consumidor como também com os produtores, com toda a cadeia do óleo essencial e ela faz um trabalho lindo de co-impacto e sustentabilidade com os produtores, um trabalho social lindo ao redor do mundo sem necessariamente estar usando isso como publicidade. Então se alguém quiser conhecer esse trabalho maravilhoso dessa empresa que tem um propósito fantástico, fala comigo que eu passo vários links de YouTube ou o site da empresa para que vocês possam conhecer melhor. E agora chegou a hora que talvez todos vocês estejam querendo saber que é a hora que eu vou falar dos meus 12 óleos favoritos. E por que eu vou falar desses 12? Tem muito mais de 100, eu não consigo falar de todos eles para vocês hoje, mas eu trouxe três características só de cada um desses aqui porque é uma farmácia que eu considero ideal para uma família. Na minha casa essa farmácia não falta. Naturalmente eu tenho outros óleos porque eu sou a louca dos óleos como eu já falei para vocês, mas você tendo esses 12 você consegue suprir aí diversas necessidades desde a criança ao idoso da sua casa, tá bom? Pegue um papelzinho e uma caneta e vamos começar. Eu não vou conseguir aqui esgotar todas as funções desses óleos, aqui é só uma introdução para vocês terem noção do quão um frasquinho desse pode beneficiar várias situações dentro da sua casa. e aí eu vou falar só três de cada um dessas, tá bom? Peppermint, hortelã, pimenta, é um óleo que é muito utilizado, as pessoas amam usar como pré-treino porque ele é o óleo da energia, é o óleo que nos tira da apatia, quando a gente inala uma gota de peppermint parece que acorda o corpo inteiro, né? Ele é muito utilizado como pré-treino principalmente para atletas de alta performance que já fazem inclusive testes do benefício do peppermint na atividade, né? Que ele aumenta realmente a força da performance e o foco do atleta. Então, aliado a esses atletas de alta performance que usam o peppermint para auxiliar nos treinos de esforço, nós que somos meros apaixonados pela atividade física ou pelo movimento podemos usar também para nos beneficiar, certo? É um óleo que também é muito bom para a parte respiratória, muito bom para a parte gastrointestinal e para dores no corpo, inclusive dor de cabeça e enxaqueca, tá certo? É um óleo de uma única substância. E agora a gente vai passar para o Onguard que é um óleo de várias substâncias de várias plantas, tá bom? Aqui a gente tem um blend, então quando vocês ouvirem falar em blend, em sinergia, em mistura, é isso aqui. O Onguard é uma misturinha de cinco óleos essenciais que juntinhos se potencializam para trazer o efeito que a gente quer potencializar. Então aqui no caso a gente tem alecrim, a gente tem eucalipto, cravo, canela, laranja, juntinhos se potencializando para fortalecer o nosso corpo para combater infecções, para auxiliar na nossa saúde bucal. Então a gente tem aqui um óleo que eu, por exemplo, utilizo na minha casa como enxaguante bucal, utilizo na minha pasta de dente, que inclusive é uma pasta de dente do Onguard, utilizo para fortalecer os meus filhos, o corpo dos meus filhos, o meu corpo e o corpo do meu marido, né? Inicialmente a gente usava o Onguard e o Brief para as crianças. Hoje em dia a gente não usa mais o Brief, porque eles não têm esse problema respiratório, graças a Deus, e ao Brief, mas o Onguard a gente nunca mais deixou de usar na vida, por isso que eu chamo de o óleo da família, tá? Porque eu uso exatamente há quatro anos aqui na minha casa. Cada um usa de uma forma, meus filhos usam tópico na planta dos pés, meu marido gosta de usar sublingual, eu acho sublingual muito forte, gosto de utilizar numa colher de mel, então cada um usa de uma forma, mas a gente está ali com o nosso corpo potente, fortalecido para combater as ameaças sazonais, tá bom? É muito bom para a infecção de garganta e é muito bom para a saúde bucal, como eu já tinha falado anteriormente, dentre outras possibilidades. Vou falar agora do Brief, vou até pular aqui na sequência, que é o Blend respiratório que eu usava dos meus filhos, então já que eu comecei a falar do Onguard que é o Blend da família, o Brief é o Blend da respiração, então essa duplinha aí foi muito favorável na minha vida e ele auxilia um Blend também, uma mistura de óleos que auxiliam em todo o nosso sistema respiratório, desde uma congestão nasal a uma bronquite, a uma efisema, tudo que tem a ver com o nosso sistema respiratório o Brief vai estar auxiliando bastante, inclusive ele auxilia na ansiedade, porque muitas vezes a gente tem uma ansiedade que nos causa ali um aperto no peito, uma falta de ar, uma respiração curta e o Brief auxilia a gente a voltar ao estado normal da nossa respiração, na parte emocional o Brief é tido como o abraço do corpo pela respiração, então ele também auxilia muito aquelas pessoas que estão passando por um momento emocional de ansiedade. Vamos agora falar sobre o Rei dos Olhos, o Rei dos Olhos é o Frankincense, também conhecido como Presente Jesus Cristo, incenso, olíbano, fato é que esse óleo é muito potente, ele tem inúmeros compostos químicos e ele age em todos os nossos sistemas do corpo de forma muito eficiente, seja no sistema respiratório, seja no nosso sistema nervoso, inclusive é um óleo que consegue penetrar nossa barreira hematocefálica, muito bem na nossa pele, muito bem no nosso sistema digestivo, ele é um óleo que de acordo, em razão de todos os compostos químicos conseguem atingir ali todos os nossos sistemas e além disso ele potencializa o efeito dos outros óleos que estão sendo usados em conjunto, tá? Aqui em casa eu uso o Frankincense em praticamente tudo, se eu estou com dor eu uso o Frankincense junto com a Copaíba Deep Blue, se eu estou com ansiedade eu uso o Frankincense junto com a Lavanda, se eu estou com sono precisando auxiliar o sono eu uso o Frankincense junto com o Balance e com a Lavanda, se eu estou com probleminha de pele eu uso o Frankincense junto com a Lavanda e o Melaleuca, então assim, é um óleo que se você tem dúvida de qual óleo usar, saiba que esse rapazinho aqui vai te auxiliar bastante, não é à toa que ele é chamado de o rei dos óleos. Melaleuca, a Melaleuca também é um óleo de uma única substância, ele é colhido, ele é produzido na Austrália, é um óleo fantástico que a gente usa para tudo aqui em casa que tem a ver com o nosso tecido com o nosso sistema tegumentar, e aí a gente vai falar das unhas, aquela micose, a gente vai falar da nossa pele, uma dermatite, uma psoríase, uma alergia, uma picada de inseto, a gente vai falar na candidíase, nos fungos, nas bactérias que atacam o nosso corpo, então a Melaleuca auxilia em várias situações, tudo que tem a ver com pele, cabelo, unha, pode se jogar na Melaleuca que vai ajudar, aquele piolinho da criança que vem da escola, e você usar um blendzinho da Melaleuca no couro cabeludo, ou aquela picada do inseto, mil e uma situações que você vai estar tendo aí um benefício da Melaleuca, além de auxiliar muito no sistema respiratório, tanto é que ele é um dos componentes do brief, no brief a gente tem o peppermint que eu falei, que é o hortelã, a gente tem o Melaleuca, e tem alguns outros óleos, como eucalipto, folha de louro, e etc. Mas é isso. Zingeste é um blend do sistema gastrointestinal, é o blend que pode auxiliar em todo o nosso sistema, desde o momento que a gente coloca a comidinha na boca até o momento da evacuação, então aquela má digestão, aquela azia, aquele recluxo, aquela constipação, ou mesmo aquele intestino que está desregulado, a função do Zingeste é regular a função intestinal, então ele vai auxiliar se tiver em alguma função disforme do que pode, do que se deve ser, tá? Para quem tem refluxo, maravilhoso usar o Zingeste aqui tópico na região do esôfago, para quem tem enjoo de viagem, o Zingeste é fantástico, para quem está com ressaca, a mesma coisa, é um blend que não pode faltar, não há gases, uma má digestão, tudo isso você vai estar aí no benefício do Zingeste. Balance é o meu blend, é o meu blend do equilíbrio, é o meu blend emocional, as pessoas perguntam, Renata, quais os olhos que você mais gosta, aquele que você levaria para uma ilha deserta, eu levaria o Balance e o Copaíba, tá? O Balance é o meu blend do equilíbrio, eu sou uma pessoa ansiosa, que tenho pensamentos acelerados, que preciso auxiliar aí um pouco o meu foco, porque às vezes meus pensamentos estão tão acelerados que eu estou dispersando para tudo quanto é lado, e o Balance é o que me centra, é o que me equilibra, é o que me aterra, que põe o meu pensamento realmente onde tem que estar. Excelente para a ansiedade, para a interatividade, para a mudança de humor, para a déficit de atenção, então é um blend que pode auxiliar muito bem na questão emocional, tá? Deep Blue é um blend das dores, eu sempre digo que Deep Blue é o blend das dores corpóreas gerais, e aí a gente fala de uma dor óssea, de uma dor muscular, de uma dor em ligamentos, tá? Inclusive para cólica eu gosto de usar o Deep Blue, para dor de cabeça eu gosto de usar o Deep Blue, então é um blend que a gente pode utilizar aí para qualquer situação de dor corpórea, tá bom? Vamos passar agora para a Lavanda, que é uma queridíssima na aromaterapia, eu acho que foi uma primeira pessoa, quando pensa em utilizar óleo essencial, o primeiro óleo que vem à mente é o Lavanda, as pessoas amam Lavanda, principalmente porque ele traz uma memória afetiva muito forte, quem nunca usou um sabonetinho de Lavanda, um talquinho de Lavanda, um perfuminho de Lavanda, né? e que aquele cheiro remete à sua infância ou algum momento bacana, né? Então, as memórias afetivas que o Lavanda traz são muito favoráveis, mas é um óleo muito utilizado para sono, para ansiedade, para cicatrização de pele, e vou dizer uma coisa, é um óleo que tem inúmeras pesquisas científicas com comprovação dos efeitos dele, tá? Aliás, não só o Lavanda, como todos esses óleos que a gente está falando aqui, se vocês têm curiosidade em saber um pouco mais sobre quais as comprovações científicas do efeito dos óleos essenciais no bem-estar, na saúde física ou emocional, pode entrar no site de pesquisa médica científica, exemplo deles, o PubMed, que vocês vão ter ali inúmeras situações que vão poder te atestar o poder dos óleos essenciais. O Copaíba, que eu falei para vocês, né? Um pouquinho antes, que é um dos meus preferidos, é o chamo de o príncipe dos olhos. Existe o rei, que é o francense, a Copaíba, sem sombra de dúvidas, é o príncipe, é um óleo extraído aqui na nossa Amazônia, a gente tem que valorizar muito, porque no mundo ele é super valorizado e a gente tem aí um poder muito forte, antioxidante, anti-inflamatório, é um óleo que combate radicais livres, é um óleo que atua muito bem no nosso sistema nervoso, no nosso sistema respiratório, na nossa pele, tá? Então, cicatrizante, super potente, é um óleo que traz o equilíbrio no nosso corpo, leva o nosso corpo a homeostase, dentre outras, mil e uma propriedades. Vou falar também do lêmon, o lêmon é o óleo do detox, é um óleo que eu uso todos os dias, eu falei pra vocês, quando eu fui beber minha aguinha com o lêmon, vou até dar outro olhinho aqui, tô morrendo cedo. E o lêmon, por que que eu chamo de detox? Por que que eu chamo do óleo que limpa a mente, limpa a casa, limpa o corpo? Porque literalmente é o que ele faz, ele é o óleo da clareza mental, né? Ele auxilia no foco, ele limpa realmente a nossa mente, traz esse poder da clareza mental. É um óleo que limpa o nosso corpo, fazendo detox, tirando ali as toxinas, né? Auxiliando naquelas gorduras, naquele colesterol, pra quem tem uma gordurinha no fígado, pra quem tem um mau funcionamento no rim, o lêmon traz um benefício maravilhoso. E é um óleo que é muito, muito, muito utilizado pra limpeza da casa, tá? É um desinfetante poderosíssimo, um desengordurante poderosíssimo, então pra quem faz aí o detox na limpeza da casa, pode usar o lêmon como aliado nos seus produtinhos naturais, que ele vai ser muito bacana. O tangerina, eu chamo do óleo da alegria, é aquele óleo que quem inala uma gotinha, quem toma um copinho d'água de tangerina, é impossível não dar um sorrisinho, porque ele realmente traz aquela sensação de bem-estar, de felicidade, nos tira daquela sensação de tristeza, de tô pra baixo, tô sem coragem, minha cabeça hoje não quer trabalhar, né? Ele dá realmente aquele ânimo mental, né? É um óleo muito bom pra ansiedade, é um óleo muito bom pro nosso sistema digestivo e muito bom também pro nosso sistema imunológico. Gente, eu queria falar isso pra vocês sobre esses óleos, um pouquinho de cada um pra vocês saberem o poder que os óleos essenciais têm na nossa saúde, no bem-estar físico, emocional. E trouxe pra vocês também aqui alguns informativos sobre as pesquisas científicas, né? Porque eu falei pra vocês que quem quer comprovação científica dos efeitos dos olhos vai no site pesquisar. Então, aqui eu trouxe um exemplo da quantidade de pesquisas científicas que a gente tem da lavanda, do cravo, do hortelã-pimenta, do limão, você pode ver que é uma quantidade enorme e essas pesquisas nos dão respaldo que os nossos cuidados com a saúde de forma natural são eficientes, tá bom? Sobre duração dos óleos essenciais, muitas vezes as pessoas imaginam que os óleos essenciais duram pouco porque vem num frasquinho pequeno, né? E aí fala, nossa, mas o frasquinho tão pequeno, vai durar super pouco, vou pagar isso pra esse frasquinho que não vai durar nada. Não, é o contrário, dura muito. Pra vocês, eu trouxe aqui o exemplo do limão, é um óleo que eu uso todos os dias, se eu tenho um frasquinho de 5 ml que contém em média 100 gotas, eu faço uso deles aí por 2 a 3 meses. Se eu vou pro frasquinho de 15 ml que tem 3 vezes mais gotas, naturalmente eu vou usar aí de 6 a 9 meses aquele frasquinho. Então, realmente, uma gotinha é muito potente e traz um efeito muito benéfico pra nossa saúde. Soluções naturais. Essa tela é linda. Por quê? Porque às vezes a gente acha que as soluções naturais estão ali só ligadas aos óleos e não é. A gente tem outras formas de se cuidar de forma natural. A gente tem os óleos essenciais, a gente tem uma linha de pele vegana com óleos essenciais que auxiliam muito bem sem trazer toxina pro nosso corpo. A gente tem uma linha Kids maravilhosa preparada pras crianças com blends, com uns aromas fantásticos e um efeito muito bacana. Uma linha spa, linha capilar, linha de suplementos e ômega. Então, é uma infinidade de produtos que a gente pode aliar a nossa saúde no nosso dia a dia de autocuidado sem trazer aí componentes tóxicos pro nosso corpo. E aí eu convido vocês a tirarem um print dessa tela ou anotarem num papelzinho e darem uma nota de 1 a 10 como tá o seu cuidado. Como tá o seu autocuidado? Não precisa me dizer, vocês vão fazer essa avaliação pra si próprio, vão ver como é que tá aí a parte do movimento, do exercício, a parte da alimentação, o estresse, a carga tóxica, os cuidados proativos. Dêem sua nota pra você poder depois pensar em o que que você tem ali que melhorar, tá bom? Isso aí é o que você vai fazer por você. e quando acabar essa aula não tenha dúvidas que vai ser bem positivo essas notas que vocês vão dar pra que vocês possam melhorar. Bom, como comprar os óleos essenciais? Temos algumas formas. Vou falar da primeira, que eu não acho a mais inteligente, mas é possível. A primeira é você voltar pro consultor de bem-estar que te convidou pra estar aqui pra te apresentar os óleos essenciais e ele vai poder te vender o óleo essencial com preço de mercado ou preço regular através de uma loja virtual ou mesmo te entregando pessoalmente o produto, mas eu não acho a forma mais inteligente. A forma mais inteligente é você se tornar um membro do Terra pra comprar os produtos com desconto e se beneficiar de tudo que um membro do Terra pode ter. Quais são as vantagens de ser um membro do Terra? 25% em todos os produtos, você pode ter um cashback caso você queira participar de um programa de recompensa de 10 a 30%, não há consumo mínimo, não há consumo mensal, ou seja, você compra o seu óleo quando você quiser, você repõe o seu óleo quando você quiser. Você pode participar de qualquer promoção da empresa e você tem o apoio de uma equipe que vai estar sempre te auxiliando. Primeiro, o seu consultor de bem-estar, aquela pessoa que você escolheu pra te acompanhar. Ele vai estar ali pra lhe ajudar nos usos seguros e eficientes dos óleos essenciais. Segundo, esse consultor vai lhe dar de presente uma plataforma de ensino de como usar os óleos essenciais pra como você auxiliar no seu autocuidado e no cuidado da sua família de forma eficiência. Então, você vai ter ali um curso de iniciantes dos óleos essenciais, você vai ter ali uma plataforma com várias aulas de saúde e bem-estar ligada aos olhos, e aí vai ser o autismo e os olhos essenciais, a menopausa e os olhos essenciais, o nosso sistema respiratório e os olhos essenciais, entre outros temas de saúde e bem-estar que possam estar relacionados com o uso dos olhos. Você vai ter grupos de WhatsApp onde você pode ter o apoio das pessoas que vão estar lhe dando dicas e lhe passando o calendário de aulas semanais sobre os óleos, você vai ter um contato direto com alguém que vai te ajudar sempre. Eu acho que isso é a maior vantagem que você tem de ser um cliente membro do hotel. E como se tornar um cliente membro? Você pode entrar com uma taxinha de boas-vindas de R$90 e receber um envelope com algumas informações sobre os olhos essenciais e já na hora que você escolher esse envelope você já escolhe o óleo que você quer comprar ou os óleos que você quer comprar e já compra com desconto de membro no mesmo momento ou você pode optar por ficar isento dessa taxa ter as mesmas vantagens e comprar um kit farmacinha do Terra. E eu acho muito mais vantajoso o kit farmacinha do Terra foi assim que eu entrei na do Terra como cliente membro em 2018 eu optei por comprar um kit que se chamava Kit Brasil e eu vou apresentar ele para vocês na verdade eu já apresentei eu apresentei 12 óleos um pouco antes para vocês que são justamente os óleos que fazem parte do Kit Brasil mas eu trouxe aqui a imagem para vocês desse kit na minha época ele só vinha com 10 óleos hoje em dia ele vem com 12 vocês estão saindo aí na vantagem que eu não tive porque na minha época eu tive que comprar os outros dois óleos depois que foram o Balance e o Zengeste agora você já ganha os dois e esse kit para membros e para se inscrever isento da taxa sai por 690 reais e esse mês você ganha de presente o Cássia através de um link especial que o seu consultor vai te fornecer tá bom outra opção de kit que te isenta da taxa é o kit essencial para o like se eu fosse me inscrever hoje em dia era o que eu escolheria por quê? porque ele vem com os óleos de 15 ml três vezes mais óleo você ganha o Difusor quando você compra esse kit o Difusor vem gratuito dentro dele vem com o Deep Blue em formato pomada que é maravilhoso e esse mês especificamente você tem o frete grátis você ganha a Cássia e você ganha também o Rosa que é um óleo potentíssimo raro que tem um alto valor dentro da aromaterapia e que vai ser um super presente que você vai ganhar tá bom? outra possibilidade é você acrescentar um pouquinho mais aí no seu kit eu indicaria o óleo de coco que é algo que você precisa para diluir para uso tópico e o eucalipto que é um óleo maravilhoso para parte respiratória e você ganharia além da Rosa o Palma Rosa e o Cássia tá bom? além do frete grátis então tem algumas possibilidades de promoção esse mês que são fantásticas nesse aqui ó colocando aí o kit de suplementos você ainda ganha o kit de apresentação para dar de presente a alguém ou para começar o seu negócio caso você queira ser consultora de bem-estar e inúmeras possibilidades para você se beneficiar fale com o consultor de bem-estar que está te acompanhando que ele vai poder te apresentar todas as melhores opções e você escolher o que é mais benéfico para você e se você me disser Renata eu não quero nenhum desses kits eu quero começar assim com algo bem básico o que você indica para eu começar? você pode escolher o que for mais benéfico para a sua situação mas eu indico começar com o kit de apresentação para iniciantes que é um kit que vem com três olhinhos a lavando limão e o peppermint e aí você começa a sua vida na aromaterapia esse kit para membros custa 94 você insere a taxa de cadastramento de boas-vindas de 90 reais e sai aí como cliente membro com todas aquelas vantagens e com três olhos que vão lhe dar aí mais de 100 usos e benefícios para a sua família se você já é membro do Terra lembre-se que por ser membro você tem direito a um programa de cashback onde você recebe de 10 a 30% de desconto nos produtos então se você tem ainda alguma dúvida sobre como se beneficiar desse cashback conversa com o consultor de bem-estar que te acompanha para que ele te explique melhor e você possa ter todas as vantagens do LRP e é isso esses são os presentes do mês vale super a pena quem quiser aí que quiser optar por ganhar todos você vai sair aí com um presente de aproximadamente entre 981 reais e 1.231 reais dentro da sua casa de tanto brinde que você vai ganhar eu agradeço a todos por estarem aqui que bom que vocês ficaram e tiveram oportunidade se deram oportunidade de entender melhor o que são os olhos essenciais se alguém tem alguma dúvida conversa com aquela pessoa que está próxima pode me perguntar também que eu posso auxiliar sem problema aí algum aí estão os meus contatos tá certo eu vou seguir um pouquinho adiante só para falar um pouquinho sobre o meu trabalho então quem se deliciou com os olhos eu agradeço quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a possibilidade de ser um consultor de bem-estar eu vou falar para vocês porque eu me apaixonei também não só pelos olhos essenciais como também pela possibilidade de empreender com eles e compartilhar bem-estar com outras pessoas tá certo obrigado a todos e vamos seguir aqui são cinco minutinhos só para vocês entenderem o que é o meu trabalho bom com o meu trabalho gente eu tenho a possibilidade de mudar vidas e eu gero renda para minha família tá eu gero hoje uma renda não posso nem dizer mais que é complementar né hoje é realmente uma renda principal que eu trago para minha família mas existem inúmeras possibilidades e cada um vai escolher qual a sua específica tá bom e como eu faço isso eu construo uma fonte de renda residual eu deixei de ser aquela pessoa que transportava baldes e passei a ser aquela pessoa que está construindo uma adutora né e essa minha adutora tá quase pronta pra jorrar água por tudo quanto é canto e isso é uma renda residual que tá acontecendo e tá sendo muito benéfica pra minha família então eu sempre convido as pessoas a olharem em que pé tá o seu dia a dia você tá transportando baldes você tá construindo uma adutora e como é que tá o andamento da sua vida da sua felicidade né do seu dia a dia do sustento da sua família e dos seus sonhos tá então você tem a possibilidade de trocar horas por dinheiro progressos e ganhos limitados uma liberdade limitada de tempo e você constrói o seu sonho ou você constrói o sonho do outro né essas são as coisas que quem tá transportando baldes geralmente tão passando ali no dia a dia quem tá construindo adutora como eu além de ter uma renda residual real e duradoura eu não tenho limite né de crescimento eu tenho liberdade de escolher o meu horário local onde eu quero trabalhar e eu tenho conseguido realizar muitos sonhos com essa renda residual e essa renda que hoje em dia eu tenho com a minha família então é uma possibilidade pra todas as pessoas aliado a isso eu gosto de dizer que eu sou parceira de uma empresa fantástica e ela me dá muita segurança de trabalhar com ela e de ter o benefício que a minha família precisa como primeiro eu tenho o melhor óleo essencial do mundo e eu tenho segurança de compartilhar esses óleos porque eu sei que eu tô compartilhando um produto de qualidade tá bom isso é muito importante e esse reconhecimento é mundial gente tá não é brasileiro não é de Renata não é de ninguém é do mundo outro ponto muito importante é que eu trabalho com uma empresa idônea de capital particular privado né de sete fundadores que criaram essa empresa em 2008 e nos sete primeiros anos a do Terra ela conseguiu atingir o seu primeiro bilhão então é uma das empresas mais promissoras no ramo de venda direta e isso é muito reconhecido é muito importante pra gente que trabalha com os olhos porque sabe que tá trabalhando com uma empresa que é forte no mercado em razão disso de trazer o melhor produto pro mundo isso é uma empresa que tá em constante crescimento ela tem 65% de retenção é uma retenção recorde no mercado de vendas diretas isso significa que todos os clientes do Terra voltam 65% dos membros do Terra voltam pra consumir o produto que é um produto de bem-estar e que a gente precisa pro nosso dia-a-dia se vocês não tem noção do que é esse 65% as outras empresas de venda direta no mundo tem uma média de retenção entre 8 a 15% então olha a diferença da do Terra e o porquê que ela se destaca tá a gente tem mais de 85% dos membros do Terra clientes clientes fiéis clientes que usam o óleo essencial pro bem-estar independente de ter uma renda extra ou não com eles porque não são consultores apenas são usuários dos óleos isso nos traz uma segurança muito grande é uma empresa que tem um propósito é uma empresa que pensa não só no consumidor e naquele agente final que tá comprando o óleo essencial mas ela pensa no mundo ela tem um propósito ela tem o propósito de levar o melhor óleo essencial do mundo pras pessoas mas ela tem um propósito de cuidar de todos que estão na cadeia produtiva então eles fazem um trabalho lindo com os produtores de co-impacto e sustentabilidade e isso é um dos pilares da do Terra e é muito importante a gente saber que isso existe dentro dessa empresa parceira quando você se torna consultor você tem um site virtual que a do Terra te dá de presente como esse aqui e você pode compartilhar os óleos essenciais vendendo aquelas pessoas que querem comprar aí na primeira opção que é comprar ao valor de mercado como você pode também trazer pessoas para serem seus clientes preferenciais membros para serem consultores aliados e parceiros seus no seu negócio aqui é o plano de negócio da do Terra o plano de compensação da do Terra é um plano muito favorável a gente recebe todos os dias 25 a nossa comissão de acordo com o nosso trabalho de acordo com o nosso empenho na empresa e a gente tem quatro formas de ganho dentro dessa empresa que é através dos bônus de início rápido do new level dos bônus de liderança do bônus poder de três então tudo isso é o plano de compensação da do Terra se algo te chamou nesse plano de compensação a gente pode conversar depois explicar melhor para vocês os detalhes da oportunidade de negócio você pode escolher o tempo que você quer dedicar a esse negócio se você quer apenas compartilhar o produto se você quer gerar uma renda complementar para a sua família se você quer trazer uma renda principal para a sua família e colocar um ritmo mais acelerado ao seu plano é você que vai decidir o tempo que você vai dedicar a esse trabalho e você vai pensar também um pouquinho o que exerceria maior impacto em sua vida eu peço a vocês que da mesma forma que vocês printaram aquela telinha do autocuidado printem essa tela aqui e preencha para vocês o que exerceria realmente maior impacto na sua vida quem sabe isso pode fazer algum sentido e é isso gente minha apresentação de hoje era essa para vocês que bom que vocês ficaram aqui até o final eu vou parar de gravar e de compartilhar e vou abrir para perguntas tá certo? tá certo?